O Jornal Agora é sério, corre com nós, o Corre de Nós Estou diante do vereador Jinho, nesse fim de ano Vereador, boa tarde, tudo bem? Olá Guto, boa tarde, olá a todos os amigos do Agora é sério, a toda a população de Guitiba Todos que acompanham o trabalho do nosso amigo Guto Um trabalho sério, um trabalho que vem sempre contribuindo Tanto com a nossa população, também com os políticos da cidade Um trabalho que você tem feito, que a gente só tem que agradecer e parabenizar E levando todas as notícias aos nossos municípios Mas o que me traz hoje é falar do ano 2021, um ano difícil para todos nós Um ano de muitas perdas Tivemos vários acontecimentos no nosso município Várias pessoas que se partiram Também essa Covid que vem massacrando todos nós A gente está vendo aí também, não só em Guitiba Mas em outras regiões aí, tantas coisas acontecendo Então nós temos que agradecer mais uma vez ao nosso bom Deus Que a gente sempre diz É difícil a vida da gente, é muito difícil a gente se manter em pé Mas estamos aí, temos que agradecer por mais esse ano Venho aqui hoje agradecer a toda a população de Guitiba Mais uma vez a todas aquelas pessoas que têm me ajudado Têm me acompanhado no dia a dia Aquelas pessoas que acreditaram em mim E mais essa reeleição É o primeiro ano do nosso mandato, dessa legislatura E a gente só tem que agradecer E dizer, com toda dificuldade que nós tivemos ainda esse ano Com tudo isso que nós já falamos De tudo que vem acontecendo No mundo, não só em Guitiba, mas no mundo Ainda nós temos que dar uma palmatória Conseguimos ainda muitas coisas pro Guitiba A gente tem trabalhado intensamente A gente tem conversado bastante Ouvido bastante Então a gente vem mostrando no dia a dia Várias coisas que fizemos Ajuda no nosso hospital, saúde Agradeço também aqui Já de antemão ao nosso deputado O Jorge Wilson, chefe do consumidor Uma pessoa que sempre nos ajudou Fizemos aí a inauguração lá da Estrada dos Ritas Asfalto dos Ritas E muitas coisas mais que vêm acontecendo Então a gente tem um diálogo muito bom com o Executivo E a gente tem trabalhado Então é importante Eu venho aqui dar satisfação a toda a população de Guitiba E agradecer mais uma vez a cada um deles A todas as pessoas que acreditam e confiam na gente No nosso trabalho E dizer que estamos aí 2022 chegando Quero desejar a toda a população de Guitiba A todas as pessoas A todos os munícipes aí Um feliz 2022 Uma ótima passagem de ano E um ótimo ano Um ano de muita prosperidade Sabemos aí que estamos findando 2021 Com tantas dificuldades Principalmente na área da saúde De Neguto E iniciando 2022 Com essa preocupação Mais uma luz que se acende Então é mais uma preocupação Conosco Para toda a nossa população Mas peço a Deus Ilumine o nosso caminho Que realmente Olhem por nós Olhem por Jucitiba Olhem pela nossa população Olhem pelos nossos entes queridos Toda a nossa família Todos os nossos amigos E todas as pessoas Que estão aí Trabalhando no dia a dia Para que melhor Fique a nossa cidade Meu muito obrigado A cada um de vocês E fiquem com Deus Mais uma vez aí Um 2022 Com muita paz E muita saúde A cada um de vocês Meu muito obrigado Obrigado a você Por sempre Estar me acompanhando Sempre mostrando O nosso trabalho Que para nós É muito gratificante isso